O que deveria ser apenas um feliz passeio de moto, depois de ter ido receber um prêmio que havia conquistado, quase terminou em tragédia para a jovem Daniela Rodrigues, que trafegava de moto pela Avenida Engenheiro José Domingos Ducati, quando teve à sua frente uma linha com cerol que lhe atingiu o pescoço, ombro e a parte inferior do queixo. Como se tivesse sido atingida por uma navalha, Daniela disse que sentiu apenas a pele queimar, e em seguida o sangue jorrar pelo seu corpo, em razão de um profundo corte que lhe custou dezenas de pontos. E como se isso não bastasse, a dificuldade em obter socorro foi outro fator que a deixou ainda mais apreensiva no momento do acidente, vindo ela ser socorrida por populares até a Santa Casa de Barretos. Então, eu estava passando na pista, aí eu senti a linha passando e já começou a escorrer bastante sangue, e a hora que eu olhei no retrovisor eu vi que estava solto assim, né? Desceu toda parte do queixo? Desceu, aí eu parei a moto e pus a mão. E já saí bandando a mão, pedindo socorro para alguém me ajudar. Liguei, mas a moça não entendia. E fiquei gritando até os dois rapazes passarem e me socorrer. Então, vamos lá. Um pouquinho pela ordem. Que horas era a hora que isso aconteceu? E você estava de capacete? Estava de capacete. Que hora que era isso? Sete horas da tarde. Então, você passou, você nem viu a linha. A hora que você viu, já havia acontecido o corte? Isso, só senti passando a linha. E que número que você ligou pedindo atendimento? Um nove e dois. E a pessoa que te atendeu não era de Barretos e não sabia onde você estava, é isso? Não, não sabia onde eu estava, não estava entendendo o que eu estava falando. E você, naquele momento, estava conseguindo se expressar bem ou, em razão do corte, estava difícil de falar? Não, eu estava falando bem, porque estava com sangue quente, mas ela não entendia nada. E aí, passaram esses dois rapazes? Isso, passou, me socorreu, já correu para a Santa Casa e já lá ele já começou a me limpar, me medicar, já prestou socorro. No momento em que a linha tocou o seu corpo, Daniela fazia uso de capacete e trafegava, segundo ela, em uma velocidade compatível com a via. Mas, observando melhor o quanto ela esteve próxima de uma grande tragédia, a jovem mãe se emociona e afirma acreditar que o pior só não aconteceu porque Deus a protegeu. Foi eu só gonzinha que cortou, mas estou bem, graças a Deus. Foi ele que me socorreu, né? Com o final do ano letivo, aumenta consideravelmente o número de crianças, adolescentes e muitas vezes adultos soltando pipas utilizando cerol. E o apelo é que a partir do que aconteceu com o Daniele, todos possam ter a consciência de que cerol não é diversão e pode até matar. E aí Obrigado.